Como é que tá o departamento médico aí do River? A gente tá com três jogadores no departamento médico, o Eduardo, que foi cabecear uma bola e sentiu a coluna. Tá com um pouco de dificuldade de locomoção, então a gente decidiu tirar do jogo. O Thiago Dias, ele fez todo o tratamento e voltou a sentir um desconforto na parte posterior da coxa. Então, pra evitar algo mais grave, então, e também a gente vai fazer os exames de imagem pra ver a gravidade dessa nova lesão que ele sentiu. E o Rafael, que teve um choque com outro jogador e sentiu um pouco o joelho. Então, a gente, pra evitar também agravar essa lesão, a gente decidiu tirar e tá fazendo um tratamento pra diminuir essa dor e entregar pro professor Flávio o aleco completo. Qual o tempo de recuperação dos atletas? A gente quer que essa semana ele já volte a treinar todos os três. O Eduardo, muito provavelmente, na terça-feira já tá liberado pra treinar. O Thiago Dias, como é algo muscular, então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, então, mais pro final da semana, junto com o Rafael. Mas essa semana, na sexta-feira, a gente quer entregar todos pra disposição do professor Flávio.